Tá começando agora o seu programa animado pela web. Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Elfa Chirrasgulas de Venchi. E hoje o nosso programa Mundo G tá muito especial. É dia de TBT. A gente vai relembrar o Batalha de Drags que aconteceu lá no Palácio das Artes. Não tá lembrado? Quer conferir? Então assistam agora e daqui a pouco eu volto. Hoje é dia de Batalha Lip Sync aqui no Palácio das Artes. E eu, Chirrasgulas de Venchi, vou invadir os camarins, tá? Pra ver o que as participantes estão fazendo. Então daqui a pouco, com exclusividade aqui pelo Mundo G, vocês vão ver o que tá ocorrendo então nessa batalha. Olha! E aí meninas, tá jóia? Uau! Sejam bem-vindas ao Mundo G. Bom, vamos apresentar aqui cada uma primeiro. E eu quero saber de vocês o que vocês vão achar, o que vocês estão achando então aqui da Batalha Lip Sync aqui no Palácio das Artes. Se apresente pra gente. Meu nome é Cami Budelé e tá sendo maravilhoso. Todas as meninas, toda atração, todo o evento, é incrível. Vai ganhar, Cami? Então, se Deus quiser, né? Então vamos lá. E essa bonequinha? Olha, seu Stephanie Leapar. Um bonequinho meio exótico pra gente brincar aqui hoje. Vamos ver se dá certo. O que você tá achando então dessa batalha aqui do Lip Sync? Gente, eu tô adorando. É uma coisa muito diferente pra mim. Primeira vez que vamos brincar disso. E tô adorando essa coisa de interagir a drag com o público, assim, num lugar diferente. A Stephanie veio pra ganhar? Vim pra ganhar, desculpa, amigas. Eu vou ganhar essa. Olha, se eu não tô enganada... Se eu não tô enganada, ela é atriz, não é? Ela é atriz, ela é tudo. Mas fala o seu nome de drag aqui pro Mundo G. Gente, meu nome é Willa Queer. Sou atriz, cantora, drag queen, menina, menino. Sou o que tem hoje em dia, né? Que é isso que tem de bom. Você veio pra batalhar também ou você veio hoje pra torcer por alguém? Não, gente. Eu vim batalhar hoje. Sabe por quê? Eu tava precisando, tava querendo voltar um pouco aos palcos, entendeu? As dublagens, a disputa. Então eu vim pra batalhar. Porque eu quero conhecer também gente nova. E do lado de fora a gente não tem tanto contato direto com as drags, né? As que estão aí no mercado, nos locais, fazendo show, trabalhando, enfim. E aqui é um lugar que a gente pode também conhecer essas drags que estão novas. Por exemplo, não conhecer essas duas pessoas maravilhosas. Que estão conhecendo aqui agora. Então, querida, drag é sucesso demais. Ah, essa luz tá muito forte. Muito bem, fique ligado. A gente vai invadir mais um camarim pra ver as outras competidoras. E vocês vão ver com exclusividade aqui no Mundo G a batalha Lip Sync. Batalha de drags aqui no Palácio das Artes. Fiquem ligadinhas, tá bom? Tá, querida. A gente gosta de invadir mesmo. E olha, como eu falei pra vocês, a gente vai conhecer um pouquinho de outras drags diferenciadas que vão estar batalhando aqui na Batalha Lip Sync. Batalha de drags aqui no Palácio das Artes. Vamos conhecer então a primeira, tudo bem? Tudo jóia. Fala o seu nome pra mim, gado. Meu nome é Finda. Como é que tá a expectativa então pra batalha hoje? Vai, a mil. Tu vai ganhar? Vou. Tá, meu bem. Vamos conhecer mais uma? Olha que gracinha, mostra o estilo. Fala pra mim o nome. Charlotte. Charlotte. Charlotte, você vai batalhar hoje com quem? Eu vou batalhar com a Babaya. Quem vai ganhar, você ou ela? Claramente que eu, né, querida? Ah, meu bem. Preparadíssima pra ganhar isso. Bonita, né? Vamos conhecer mais uma? Olha essa aqui de vermelho. Nossa. Ô gente, é muita drag alta. Como é que você chama? Joga. Bonita, né? Vai batalhar hoje com quem? Com a Stephanie. Ah, com a Stephanie Leapá. Qual é a expectativa que você tá então pra, daqui a pouco, apresentá-la pro pessoal? A expectativa é jogar, alegria, diversão, se contrair, é isso. Fico feliz. Batalha Lipsing é pra isso, né? Pra divertir, né? Vamos virar aqui agora e olha, a gente dá um close. Olha o estilo. Se apresenta pra gente. Meu nome é Nájula Sanderson, 99% sombras, trevas, mas aquele 1% é bagaceiro. Olha, vai concorrer hoje com quem? Eu vou concorrer com a Fenda, coitada, né? Infelizmente, caiu comigo, vai perder, né? Deixa pra lá. Bom, boa sorte, obrigada. Obrigada a você. E vocês aí de casa, fiquem ligadinhos, ó, tá até gaguejando. Fiquem ligadinhos, porque a gente vai mostrar com exclusividade aqui no Mundo G, a batalha Lipsing, a batalha de drags aqui no Palácio das Armas. Daqui a pouco eu volto. Bom, você acha que só drag que faz performance? Olha, não, né não? Eu tô aqui hoje com a Maka, tudo bem? Tudo. Maka, eu já dei um show aqui no Lipsing, na nossa batalha de drags, e ela tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Conta aqui pra gente. Eu sou drag king, eu não sou drag king, não. Não, pode falar. Não, vamos me explicar, porque como eu também não sabia, muita gente aí de casa não sabe. O que que é? O drag king, na verdade, ele é o inverso da drag queen. São mulheres ou pessoas, qualquer pessoa, que se faz no extremo do homem, entendeu? Ela se monta no extremo do homem. Hoje eu tô de Joe Falderoni, que é um alter ego da Lady Gaga, que é a drag king dela. E aí eu ganhei o concurso lésbica futurística na DEN, que é uma festa de vôo que tem aqui. E aí me chamaram pra fazer a performance hoje. Bem diferente, né? Ó, bem diferente. Olha, eu queria agradecer você. Vai voltar de novo lá? Não, hoje não. Mas futuramente, talvez, hein? Muito obrigado. Então, eu falei com? Maka. Super beijo. Finalmente consegui pegar esse moço aqui pra dar uma entrevista pra gente. Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Olha, Bruno, primeiramente quero te agradecer pela receptividade que você teve com a gente quando a gente chegou aqui. Adorei, gostei muito do evento. A gente tá participando, é a primeira vez que a gente tá participando do Lip Sync. Adorei as candidatas e me fala um pouquinho da ideia do projeto. O projeto é, a gente pensou, é comemorar esse mês que é de muita luta pra gente, que é da comunidade LGBTQIS, tudo queer. Ocupar o Cine Humberto Mauro, o Palácio das Artes, com muita arte, cultura, trans, drag. Feminista, negra, todos nós aqui ocupando. Essa é a ideia, dialogar com a comunidade. Estão sendo exibidos mais de 33 filmes aqui no Cine Humberto Mauro, que discutem a temática LGBT no cinema. Batalha, Lip Sync. E olha, tudo de bom pra você. E olha, eu quero voltar no próximo projeto pra poder entrevistar, hein? E vem na mostra. A mostra continua ali no cinema. Ó, muito filme babado até o dia 29 de junho. Um mês de ocupação LGBT, queer, trans, viada, tudo aqui no Palácio das Artes. Vem pra cá porque arte é vida. Beijo! Pessoal do Mundo G, olha quem eu encontro aqui. A minha gostosa... Minha Day! Como é que tá? Tudo bem, meu amor? E você? Eu tô ótimo. Xerozérrima. Vindo de novo, voltando aqui pra Belo Horizonte. Gente, como é que foi a expectativa... Como é que foi o show de hoje? Nossa... Tem que perguntar a expectativa, vai pra você ver. O show... Não, é porque a expectativa foi grande. Porque fazia um tempinho que eu não tocava aqui em BH. Mas o show, gente, foi top, foi maravilhoso. A galera gostou demais e eu amei. Eu amei matar a saudade de Belo Horizonte. Ó, pra vocês aí que não sabem, Lia B agora é mamãe. E eu queria saber de você, no nascimento da filha, O que que te trouxe, tipo, o que te amadureceu como mãe? Nossa, ser mãe me transformou, né? Eu sempre levei meu trabalho muito a sério. Só que ser mãe fez com que eu enxergasse as coisas de uma maneira totalmente diferente. Com mais seriedade ainda. Porque é o que eu falei hoje pro público. Metade do meu coração ficou lá em casa. Mas a outra metade tá aqui batendo por eles. E é por isso que eu faço meu trabalho com tanto carinho. Olha, eu vou deixar ela agora, mas eu só vou te deixar se você dá uma palinha pra mim. Porque não tem como não fazer uma entrevista com a Lia B e a Lia B e não cantar. Que palinha você tem? Vamos matar a saudade. Olha, toda vez que a gente te entrevista, ou eu, o Júnior Vieira, canta o hino. Sou diva completa. Então vamos marcar esse 2017 com essa diva? Vamos. Manda ver. Sou diva completa, complexa, conectada. Tudo que possa me levar ao topo do mundo. E tudo parece tão perto. Um salto no escuro me faz sentir medo. Mas é o fundo de um grande segredo. E as luzes revelam quando a diva bate o cabelo. Gente, olha, essa batalha tá demais. E sinceramente, Rock, que que é isso, hein? Que público e como o pessoal participa desse evento? Não, tá incrível. O pessoal comprou mesmo a ideia, né? E isso é muito importante pra gente, que é drag, que é mostrão, né? Trabalho artístico. Isso é muito importante, né? Rock, você acha que esse evento pode ter possibilidade de ter mais pra frente? Eu acredito que sim. Principalmente pelo sucesso de hoje, assim. Com tudo que a gente conseguiu fazer, né? Em tão pouco tempo, as meninas, né? Talento incrível de vocês. Nossa senhora, né? Gente, eu adorei. E sinceramente, olha, eu tô torcendo pra algumas aqui, viu, Rock? Eu não posso não, porque eu sou apresentadora. Olha, eu sempre conheci esse rapaz aqui pelo Facebook. Tem um carinho muito grande. Quero te agradecer por ter lembrado de mim pra poder vir aqui nesse projeto, que eu adorei. O que você achou, Xisto? Ah, eu achei que as apresentações foram super legais. Teve várias referências de vários ícones do transformismo brasileiro. Eu acho que valeu super a pena. Eu acho que tem tudo a ver. Falei com o Bruno agora que Belo Horizonte tá precisando de eventos como esse, porque a gente tá carente de coisas diferentes. O que você acha? Você acha que deve ter um retorno? Eu acho que podia acontecer isso mensalmente. Eu acho que ia bombar. Não é? Xisto Lopes, olha. Te adoro, cara. Ai, que honra, gente. Vinícius, eu tava aqui hoje como júri. Fala pra mim um pouquinho da responsabilidade de tá num projeto tão diferente como a Batalha Lip Sync. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer essa vanglorização da cultura LGBT num espaço institucional onde a gente não tem sempre esse acesso, onde a gente não tem essa discussão sempre. E trazer um pouquinho da nossa cultura pras outras pessoas, conseguir colocar um pouquinho aqui no palco e mostrar pras pessoas que nós temos a nossa própria produção, que nós temos a nossa própria narrativa, que nós temos a nossa própria resistência, eu acho importante. Então eu acho que isso foi um movimento histórico, não somente aqui pro Palácio das Artes, não somente pra Fundação Clóvis Salgado, como pra Belo Horizonte inteira. Agora é o momento que a gente vai conversar então com as finalistas, Willa e Nádia. Acertei. Como é que foi participar agora da Batalha Lip Sync e ficar em segundo lugar? Gente, pois é, eu fiquei em segundo lugar, mas eu tô assim, vitoriosa, sabe por quê? Essa preta maravilhosa que tá aqui representando lindamente ganhou o primeiro lugar. E nós duas, a gente chegou na final, gata. As pretas tão aí chegando, entendeu? Então eu tô muito feliz. Pra mim, segundo, primeiro ou último lugar. Eu vim pra, nem sabia que tinha premiação, ganhei uns negócios aqui, menina. Não é, menina. Fique maravilhosa, achei um bafão. Olha, eu achei um evento muito importante, muito gostoso, público muito participativo, né? O pessoal torcendo muito. E como que foi pra você, sendo uma nova geração, ganhando em primeiro lugar uma batalha como essa? Esse foi o meu primeiro concurso de dublagem e eu tava muito nervosa, muito esperançosa também. Eu acho que essa chance de fazer o ato de drag, um ato político também, é uma coisa que todas nós temos que pensar da agora pra frente. Porque essa geração nossa é que vai levar esse legado daqui pra frente. E com alguma mensagem de responsabilidade, respeito, paz e muito amor, que é o que eu mais espero na minha vida e na de vocês também. Muito bem, muito sucesso pra vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar do lado, tá bom? Beijo, Mundo G! Ah, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Olha, é uma oportunidade muito grande de estar no Palácio das Artes, de estar com esse povão, com essa galera animada que animou esse concurso de hoje. Muito obrigado às pessoas que me chamaram, que me convidaram, que receberam o programa Mundo G. Fiquei muito, muito feliz. E olha, eu falei pra vocês aí em casa que as matérias só estão pra começar e tá demais. Um super beijo no coração de vocês aí, gente, que fazem a Mundo G esse sucesso. Um super beijo e até a próxima matéria, se Deus quiser. Tchau! A Mundo G TV também está no PicPay. Baixe agora o app e faça sua doação. Muito bem, recadinho dado pelo Júnior Vieira. Você já baixou pelo aplicativo a Rádio Mundo G? Eu já baixei no meu celular, tá? E fico ligadinho e antenada nas músicas que tocam lá. Bom, assistir Rádio Glóis de Vente vai ficar por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Mais uma vez eu quero dizer pra vocês que aqui, olha, você pode ativar o sininho na descrição. Você pode colocar o seu comentário. E claro, você pode compartilhar esse programa pra quem você quiser. Um super beijo no coração de vocês. A Elfa fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau! E por isso meu amor, eu estou pegando fogo, eu sei. Lá não...